Muito boa tarde, muito boa tarde, estou no ar neste momento para começar a mostrar o cenário da tiragem do luto em homenagem ao nosso malogrado vocalista principal, Afonso. Vou começar a mostrar aqui o cenário. O son já está tudo, se ela bateria. Arrela. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Mas nós não vamos esquecer esse homem que tanto fez para a cultura e para a valorização da música tradicional e folclórica. Já estamos nós para fazer acontecer uma homenagem a si, que nos irá algo de bom, porque nós, os nossos tumores, não podem ser esquecidos. Os nossos tumores não podem ser esquecidos. Temos que nos lembrar, temos que nos glorificar, temos que homenagear. Há estamos nós fazendo acontecer, diretamente da página Ritonga Anzola. A qualquer momento o cenário vai encher, para os convidados, como o próprio grupo vai fazer o indireto para fazer acontecer. Essa é a maior graça foto, a tiragem do livro, do falecido João, que depois de quatro meses fora da nossa convivência, foi para a dimensão da outra vida. Nós sempre vamos valorizar este nome, esta voz, que falou para sempre, mas que ficou para a eternidade, nos sons gravados pelo Tunga Anzola. Nós não podemos esquecer essa pessoa. Vamos fazer acontecer. É triste e muito lamentável a perda desse homem e de tantos homens que eles cercaram. É triste e muito lamentável a perda desse homem e de tantos homens que nós cairamos e vamos valorizar a pessoa. Vamos glorificar a pessoa. Estamos a homenagear a pessoa e, em todo caso, de uma zona organizada em defesa dos valores dos homens que fizeram parte e fazem parte deste grupo, nós temos que criar condições para homenagear as pessoas, para fazermos recordar aqueles que, pela eternidade do mundo, deixaram a convivência, a nossa convivência. É nesse sentido que nós já estamos na espera da hora, esperamos que a chuva não seja madrasta para interromper aquilo que é uma organização da direção do grupo folclore que entrou em Tunganzola, diretamente do bairro Comandante Chica, nas imediações do barco Lala, já estamos nós, fazer acontecer. O cenário está montado e nós vamos fazer o que podemos fazer para glorificar, valorizar, os nossos que partem para nunca mais voltar, os nossos que partem para sempre. Nós cá estamos, estamos aqui a homenagear, fazer acontecer, neste sentido. Isto é que nós estamos aqui, vamos fazer acontecer, esta é uma das primeiras e o segundo live do dia. Vamos sair, vamos sair, nós estamos a mostrar o cenário, a atividade, para a qualquer momento, os convidados vão começar a ser ar e nós vamos estar fazendo o que podemos acontecer no dia do dia. Então, isto é, o que podemos acontecer, o que podemos acontecer, o que podemos acontecer no dia do dia. esquerda, cabina, esquerda RTC, esquerda República do Congo Brasil e Gabão. Então são todos nós baiombes, uma etnia muito alargada e que nós decidimos perder essa nossa cultura, da juventude, dessa etnia baiombe. Então o quinto ano está sendo valorizado e nós, como Canazola, temos que fazer sempre a renovação para que não deixamos perder o valor da cultura dos nossos dançamentos estrais, que nos fizeram acontecer e nós temos que acompanhar a demanda para que tudo fora a mil maravilhas. Essa é a nossa era, estamos a fazer, o que puderam fazer, vai surgindo a juventude, um bocado negligente, usar a nossa própria cultura, mas que nós temos que forçar para que a cultura não se perca. É neste sentido que estamos aqui para valorizar esses nomes que partiram para sempre e estaremos sempre a considerar todos os nossos adeptos. Estamos aqui no cenário, estamos aqui para fazer acontecer, no meio do comandante Chica, já estamos nós, a qualquer momento vamos deixar o cenário, por isso daqui a pouco tenho que sair do live para ir-me preparar, e receber os convidados para depois entrarmos novamente, estarmos no ar e fazermos a transmissão direta nesta página do grupo Tunganzola, conforme vocês estão a ver, a Searua Nova, onde os caros estão a passar. Searua Nova, onde os caros estão a passar, se estávamos as coisas são diretações, Amém. 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 Coração. Começou já? Não sei. Vamos sair daqui. Começou já? Já se começou o serve-serve Para as pessoas convidadas Os do grupo Tunganzola Estão aqui para comer Estamos em direto e no ar Na página do grupo Tunganzola Estão aqui para comer 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você, você já desapareceu. Você está nos preparando. Esta é uma das dançarinas do Clonazola. Desapareceu há muito tempo. Está vendo? Amor Mabilunga. É essa aí. Com dois sacos de ouro. Dois sacos de ouro. Amor Mabilunga. As dançarinas do Fobatonda. O Fobatonda estão aqui. Vamos criar um cenário. A luz do acidente cabine vai e vem. Neste momento não temos luz. Por isso que as coisas estão um bocado complicadas. Mas vamos sonhar a situação daqui a pouco. O Fobatonda está aqui. O Fobatonda está aqui. O Fobatonda está aqui. O Fobatonda está aqui. Amém. 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 António Baza, estou te ver, você está em linha. Nós estamos aqui na sua banda. Estou vendo aí o quintal do Ta-Serafim, muito próximo. Olha aí o vosso quintal. Olha lá a pessoa no teu quintal. Temos banjevo, temos vinho, temos água, temos cerveja, temos sumo, temos gasosas, todo o cenário está montado. Estamos a fazer isto em memória deste grande homem, dessa grande voz que calou para sempre e para os demais. Estamos a tirar o luto desta pessoa, grande voz que calou para sempre. Que Deus o tenha na sua santa glória. Amém. Pai grande. Esse é o pai grande do Tunganzola. Então, vamos voltar a aquele cenário anterior. Bom dia, bom dia 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 Bom dia, bom dia